Tudo bem? Esse é o meu segundo vídeo e o nome é A Série dos Cavalos, então vamos começar. E lembrando, já deixem no sininho e se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bem? Então vamos começar! Ai, demorou tanto tempo, mas a gente chegou. Eu acho que esse lugar tá, né? Acho que tá. Ai, eu preciso descansar. Um filhotinho de cavalo, aqui perdido. Gente, deu um filhotinho de cavalo ali perdido. O quê? Onde? Pobrecinho. Vamos ver se ele tá bem. Você tá bem pequenininho. Quem são vocês? Eu sou uma líder. Uma líder? Ai, eu tô com tanto frio. Ai, eu sou tão frio. Meu Deus. Ai. Não tem um esquenta ele. Calma aí que a gente... Calma aí que a gente faz uma bolinha. Bem, gente. Já tô indo, espírito. Tô indo. Eu também. Vem. Agora a gente encerra o... Muito mais doce pra descer bem quentinho. Aqueles tão melhor. Vou tá aqui com eles. O filhote perdido. Tudo bem. Eu vou procurar água, então. E também vou... Vou ver. Mas eu acho que a gente procura amanhã. Mas eu vou descansar. Ai. Tô muito cansada. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esquecem de dar o joinha. E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos.